Meus amores e minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Eliane do canal aqui Dicas com Eliane Silva. E, gente, o vídeo de hoje vai ser no provador. Fui aí em várias lojas e, gente, a nova tendência agora do outono e inverno, né, são as camisas. Então, encontrei várias camisas aí em várias lojas. Encontrei também outras peças de roupas e compartilhei tudinho aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo e vou pedir pra você aí que não se inscreveu ainda. Já se inscreva, já deixa o like e me sigam lá no Instagram. Gente, eu tô numa loja aqui que o nome da loja é Cris das Duas. Eu vou deixar o Instagram, gente, dessas duas lojas aqui que eu fiz o provador. E, gente, olha só esse macacão, que coisa mais linda. É um macacão de onça, né? É uma peça mais arrumada, é uma peça aí mais elegante, gente. É outono e inverno chegando, né? O animal print vem com tudo. Eu gostei desse macacão, gente, que ele tem esse decote em V maravilhoso. Aqui em cima, gente, amarra. E aqui na cintura, gente, tem elastex. Olha só como ele fica mais acenturado por causa do elastex. Aqui embaixo, ele tem o forro, né? Até a coxa e pra baixo não tem mais forro. Gente, a lateral dele também tem um ofindo. Olha só que peça maravilhosa. O valor desse macacão, gente, é 150 reais. Outro macacão aqui que eu achei bem lindo e bem estiloso. Uma vibe, assim, mais despojada. Olha só como ele é bonito, gente. Nessa cor preta, né? Ele é tomara que caia. Aqui, assim, tem um elástico, sabe? Que é bem grosso mesmo. Aí, aqui tem dois bolsos, tá vendo? São dois bolsos mesmo, né? Apenas o desenho do bolso. Ele é jogger. Tá vendo que ele tem o elástico aqui no tornozelo? Aqui na cintura tem um elástico também, né? Pra ficar mais acinturado. Também fica mais feminino, porque ela é mais folgadinha. Então, na cintura, ele fica mais acinturado. E aqui na frente também, gente, tem dois bolsos, ó. Aqui na altura da perna, né? Olha só como é uma peça linda. Esse daqui, gente, tá custando 99 reais. Ele é de tecido, sabe? Um tecido bem bom. É um tecido aí bem gostoso. Cheguei numa loja aqui, gente, que o nome da loja é Dalu. E, gente, vou deixar o Instagram dessa loja aqui embaixo. E vou mostrar pra vocês essa blusa aqui, como tá linda. Vai super usar essas blusas agora, gente, de mangas bufantes. Olha só como essa tá linda. Olha só essa manga maravilhosa, gente. É toda transparente. E tem tipo uns poás pretos, sabe? E fica com essa vibe aí mais bufante mesmo. Achei lindo. O valor dela é 40 reais. E aqui na frente, ela é de malha. Bem linda essa blusa. E outra camisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Essa camisa aqui tá nessa cor bem, bem cheguei mesmo. Tá vendo? Um laranjão. Essa camisa aqui, gente, o comprimento dela é um comprimento, assim, mais alongado. Dá pra você vestir apenas com shortinho jeans embaixo, sabe? Que fica super bonito. Essa daqui, gente, tá custando 70 reais. Agora, no outono e inverno, vai super usar essas peças assim, sabe? Nessas cores mais cheguei mesmo. A gente só acha que vai usar o preto e o marrom. Não. Nesse inverno agora, vai usar muita cor, sabe? Muitas peças coloridas. Agora, eu peguei essa outra blusa aqui. Na verdade, é um cropped, gente. Essas peças aqui, o preço tá variando. É de 70 reais, sabe? Olha só a manga desse cropped. Como tá lindo. Ela também é de um tecido. Não sei o nome desse tecido, mas é um tecido muito bom. Muito gostoso. Aqui, gente, tem uns botões. Esses botões, eles são forrados, hein? Adorei a cor dessa blusa. Esse tom de verde, né? É muito lindo. E, gente, é uma blusa super elegante. Super bonita. Agora, eu vou mostrar essa outra camisa aqui pra vocês. Gente, ela é toda transparente. Vocês estão vendo aí, né? A nova coleção de outono e inverno vem com tudo na transparência. Essa daqui, gente, é toda transparência. Nesse tom branco. Eu acho muito, muito elegante. De blusas brancas, sabe? E aqui, ó, no punho, ela não tem nenhum botão. Tá vendo? Toda transparente. Ela tem essas bolinhas assim. Que fica tipo um poar do mesmo acordo da blusa. Um poar branco. Ai, achei linda essa blusa, gente. Bem elegante. Bem estilosa. Colocar com cropped todo rendado por baixo. Fica muito, muito lindo. O valor dessa blusa aqui, gente, não tá na etiqueta. Mas os valores delas é em média, assim, de 70 reais. Olha só essa outra camisa aqui. Que coisa mais linda. Que peça mais elegante, gente. Tô louca com essas blusas aqui dessa loja. Ela tem uns brilhinhos aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Na própria camisa tem uns brilhinhos que ficam muito bonitos. As mangas delas ficam mais nessa pegada. Mais folgada. Mais bufante. Olha só como é o punho dela aqui. Tem esses botões e tem esses elastecos no punho. Gente, muito linda. Olha só. Ela é um comprimento mais longo. E aqui, gente, no pescoço também tem elastecos e também tem os botões. Gola alta, maravilhosa, super elegante. Olha só como tá linda. E agora, gente, vou mostrar pra vocês esse vestido aqui. Olha só esse vestido. Não dá pra vocês verem um realtor dele. Mas ele é todo verdinho, tá vendo? Bem lindo esse vestido. É o material dele, gente, parece que é um linho. E ele é um vestido, gente, que eu coloquei ele mais pra cima aqui pra ficar mais acenturado. Tá vendo? Pra ficar nessa vibe, assim, mais acenturada, mais bonito. Ele tem essa manguinha aqui, ó. Corte super fofa. E também tem esse decote aqui em V. Na barra ele tem essa outra cor aqui, que é uma cor caramelo, né? Uma cor creme, na verdade. Não é caramelo. E tem essas listras, assim, na lateral. Esse daqui, gente, tá custando 40 reais. Nesse dia que eu fiz esse aprovador, a loja tava na promoção. Nessa loja aqui, gente, sempre tem promoções maravilhosas. E eles atendem, sabe? Eles vendem pelo Instagram. Então, eu vou deixar o Instagram aqui. Olha só o tamanho aqui do vestido, como é que é, gente. Tá vendo? Então, eu coloco mais pra cima, assim, pra ficar mais acenturado. Peguei outro vestido aqui, gente, nesse tom laranjão. O laranja, gente, vai continuar super em alta. Peguei esse daqui pra vocês darem uma olhada. Olha só como ele é bonito. Tem esse cinto, gente. Que dá essa acenturada. O vestido fica mais elegante. Olha só. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Ele é de um tecido, gente. Bem gostoso. Olha só essa manga dele. É uma manga diferente, sabe? Ele é tipo uma seda, um cetim. Não sei explicar. Não sei falar, né, o nome do material dele. Mas é um material bem gostoso. O cinto dele é um cinto bem firme. Bem grosso, assim. Que deixa tudo no lugar. Deixa aí mais acenturado. E o valor dele, gente, é 80 reais. Esse tamanho é o P. Agora eu peguei aqui, gente, esse outro vestido. Animal Print, novamente. Tá vendo aí, né, gente? A louca do Animal Print. Esse daqui, gente, ele é transpassado. Tá vendo? Nesse Animal Print de onça. Ele tem esse decote em V. Eu gosto dessa manga, gente. Que fica, assim, mais ampla, sabe? Tem mais movimento. Eu acho bem, bem bonita. E aqui, gente, ele é um vestido, assim, que ele fica mais... É confortável no corpo. Não fica colado, sabe? Eu gostei bem dele. Ele tá no valor de 80 reais. E aqui, assim, gente, mais embaixo, ele tem tipo um babado. Tá vendo? Ai, achei lindo. O comprimento dele tá um comprimento ótimo. Não tá curto, mas também não tá muito grande. É... Esse tamanho que eu tô usando aqui, gente, é o tamanho P. E aí, meus amores? Gostaram desse vídeo? Gostaram aí dessas camisas, gente? Achei uma mais linda do que a outra. Esses tecidos, né? Vão estar super em alta aí agora no outono e inverno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedir pra você deixar nos comentários aqui qual dessas peças vocês mais gostaram. Vou pedir pra você também que não se inscreveu ainda. Já se inscrever, já deixar o like, me seguir lá no Instagram. Beijão pra todas vocês, hein? Fiquem com Deus.